Música Teria coragem de criar um animal desses assim? Não Eu estou passando um sufoco aqui, a senhora não teria coragem de criar uma cobra? Não, não Por que? Porque não Não, não mesmo Por que? Ai, porque é um bicho estranho, né, pra se criar em casa, eu prefiro os cachorros, os gatos Nem, não gosto nem de ver Por que? Não, eu não gosto de ver cobra nem na televisão O animal realmente dá medo, é perigoso e pouca gente se atreve a criar uma cobra como o bicho de estimação Mas olha só a festa que a meninada faz com a jiboia, que não tem veneno Todo mundo quer pegar e ver como é Estranho Você teria coragem de criar? Acho que não O professor que acompanha a meninada no passeio até pensou em mudar de profissão quando eu falei que a criação de cobras dá dinheiro É bem tentador, né, pelo preço do miligrama, né, 10 mil reais Olha esse frasquinho aqui, ó Certo 70 mil reais em veneno Olha, se tiver um veterinário que me dê um suporte, que me dê um auxílio Como cuidar, como manusear o bicho Mudaria de profissão? Qual a sua profissão? Na hora, confeccionista Viraria criador de cobras? Viraria criador de cobras, na hora No frasco há 10 gramas de veneno de cobra coral Esse é o valor pago por laboratórios no exterior que utilizam o produto para fazer remédios contra o câncer, problemas neurológicos e outras doenças sérias No Brasil existem poucos serpentários e os laboratórios no exterior estão à procura de matéria-prima Por isso, quem se aventurar nessa atividade pode lucrar inicialmente até 8 mil reais por mês Mas é preciso fazer cursos, buscar orientações para receber consultorias e contatos com os laboratórios para negociar a venda do veneno As espécies mais rentáveis são a cascavel, a coral, a urutu e a jararaca Precisa ter autorização do Ibama para criar as serpentes venenosas E não é qualquer pessoa que pode extrair o veneno Tem que ser técnicos especializados, como os técnicos que nós indicamos para fazer a extração do veneno E veterinários? Veterinários, biólogos e técnicos ambientais experientes